Na entrevista para o podcast Anvenus, realizada na última segunda-feira, 08, a cantora e atriz Cleo compartilhou detalhes sobre sua doença autoimune. Ela discutiu seus sintomas relacionados ao diagnóstico de tiroidite de Hashimoto, que ela descobriu em 2021. Durante a conversa, Cleo revelou que em certas ocasiões ela chegou a passar dois dias inteiros deitada. Cleo descreveu sua última crise e mencionou que há muito tempo não tem mais crises graças a Deus. Ela explicou que durante uma crise, sentia muita letargia e que levantar da cama era difícil, pois seu corpo doía e ela tinha falta de ar. Cleo relatou que ela se sentia como se estivesse com uma gripe dez vezes mais forte, com dor de cabeça e apenas conseguia dormir. Antes de descobrir sua doença autoimune, Cleo costumava confundir seus sintomas com preguiça, e isso afetava bastante. Ela disse que durante uma crise, passava dois dias dormindo e não conseguia acordar. Cleo achava que estava exausta, preguiçosa ou sofrendo de burnout. No entanto, após algum tempo, Cleo percebeu que precisaria mudar sua alimentação para melhorar seus sintomas e, apesar de ter ficado irritada com isso, decidiu abrir mão de algumas coisas para ter uma melhor qualidade de vida. Ela afirmou que começou a entender que precisava fazer isso por si mesma e que não poderia ter a vida que desejava sem essas mudanças. A entrevista de Cleo tem chamado a atenção do público por sua honestidade e transparência em relação à sua experiência com uma doença autoimune.